Dois passos à frente Dois passos à frente Dois passos à trás Vai entrar na roda Vai ter de aprender Passada certinha Assim vai ser Assim vai ser Sem sair da roda Mãozinha à cintura Que não incomoda Que não incomoda E não pode esprender Vem entrar na roda Vai ter de aprender Quem dançou fatinho Vai ter de cantar Vi ama Viander 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 Obrigada.